Vamos continuando com o nosso TVC, porque olha, gente, agora continuando nesse clima de alegria, mas também de solidariedade, muitas crianças saindo aqui em Três Lagos estão aguardando as suas cartinhas pro Papai Noel serem adotadas. É a campanha dos Correios pra presentear muitas crianças carentes aqui da nossa cidade, né? Coloca a Dai Oliveira aqui. Dai, é o seguinte, muitas pessoas já adotaram, muitas cartinhas já foram adotadas, mas ainda tem uma leva aí, tem um tanto que precisa ser adotado, né? Então vamos dar uma reforçada pra quem tá em casa, pra adotar a cartinha, como que faz? Isso mesmo, Rúdi, algumas já foram adotadas, tá? Outras crianças ainda esperam ansiosamente a adoção das suas cartinhas por um padrinho, por uma madrinha pra receber o presentinho que foi pedido ali nas cartinhas, tá? É muito simples, Rúdi, basta acessar o site blognoel.correios.com.br. Se tem algum pai com uma criança de até 10 anos de idade, que seja classificado como baixa renda, em situação de vulnerabilidade, aquela criança que não vai ter condição, né, de ter o presente de Natal, pode escrever a cartinha, tira uma foto bem nítida, publica nesse blog, é muito simples fazer o cadastro, e pra adotar também, tá? E não somente crianças até 10 anos de idade, reforçando, crianças também que estejam matriculadas nas escolas públicas até o quinto ano, podem escrever uma cartinha pro Papai Noel, pra pedir o seu presentinho, tá? E ter a chance aí de ter a sua cartinha adotada, e a gente espera que todas as cartinhas aqui em Três Lagos sejam adotadas. Então, tanto para postar a cartinha, quanto para adotar, é só entrar no blog, blognoel.correios.com.br. Vai escolher o estado, vai escolher a cidade, vai escolher ali uma cartinha, que já diversas foram postadas, pra poder fazer a doação de um presente, tá? E a doação é entregue na sede dos Correios, ali na Rua Paranaíba, próximo do relógio, a agência é muito conhecida, então não tem erro, tá? Então, é importante não perder este prazo, porque a campanha já está aí, a gente sabe que a criança vai ficar muito mais feliz. Eu tenho duas cartinhas, Rúdia, pra ler agora aqui, é muito fofo quando a gente vê a criança escrevendo, né, com as suas próprias palavras, o desejo. Eu vou pedir pra nossa equipe colocar a primeira aí no nosso play-out, pro pessoal de casa poder acompanhar. A primeira cartinha que nós temos aí diz o seguinte, querido Papai Noel, neste ano eu fui uma boa aluna na escola e uma boa filha também. Eu gostaria muito de ganhar uma boneca pole de presente de Natal. E se não for possível, pode ser gibis, pois eu amo ler e faço coleção. Muito obrigada. Olha só, muito simples, né? Boneca, gibis e gosta de ler, isso incentiva a leitura da criança. Tem mais uma cartinha, a criança foi mais rápida, né, foi bem objetiva, ela disse assim, querido Papai Noel, eu quero um celular. Beijos e beijos, Papai Noel. Então, olha só, né, um celular. Você pensa assim, nossa, já é um presente mais caro. Mas a gente sabe que pra muitas pessoas não é tão caro assim. E na vida de uma criança vai fazer a diferença. E que o papai e a mamãe estejam atentos também, pra que essa criança, né, que vai ganhar o celular, utilize para o seu aprendizado, né? Porque um celular na mão de uma criança tem que ter este único objetivo. E se for para distração, que seja ali com o papai e a mamãe cuidando o tempo todo. Então, diversas cartinhas esperando a doação. Eu mesmo, particularmente, vou adotar uma também. Quero deixar uma criança aqui de Três Lagoas mais feliz neste Natal, porque muitas não vão ter a condição de ganhar o seu presente. Então, a gente quer ver as crianças sorrindo, a gente quer a esperança no coração dessas crianças e que elas saibam que Três Lagoas tem pessoas de bem, pessoas solidárias e a população sempre ajuda. E é isso que a gente quer, né? Um final de ano feliz pra todas as crianças, pra todos nós. Eu volto com você aí no estúdio, Rúdia. Tchau, tchau. Tchau.